E aí pessoal, aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre um jogo da Secular Games, o Psyron. Mas antes, deixa aquela curtida no vídeo. Se você não é assinante, assine o nosso canal e nos sigam nas redes sociais que estão passando ao lado. Sobre as redes sociais, vamos falar um pouquinho. Nós temos nosso Instagram bombando lá com postagens diárias, informação, stories, coisas engraçadas, mapas, muita coisa interessante no nosso Instagram. Nosso Twitter nós estamos postando constantemente notícias lá. Novidades de lançamentos de RPGs, jogos de tabuleiro, os principais streamers, financiamentos coletivos. Cola lá, tem pouquinha gente seguindo ainda, mas segue lá que compensa muito. Nós temos muitas novidades, se você quiser ficar informado sobre tudo que há de novidades de um RPG, segue-nos lá no Instagram e também no nosso Twitter. Também temos o Facebook, o grupo no Facebook, onde temos conversas a respeito de RPG lá. Beleza? Mas, falando sobre o Psyron, temos um vídeo de unboxing aqui no card, passando aqui em cima. E eu peguei ele na curiosidade. Eu comprei o Dungeon World e peguei o Psyron para ver qual era o jogo. Nunca tinha ouvido falar. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2016. Já nos Estados Unidos foi lançado já há um tempinho, foi em 2007. E é um jogo bem interessante, assim, muito diferente dos jogos de RPG mais comuns. Por exemplo, você está pensando num jogo de ação, sei lá, como ação RPG. Ou um jogo mais complexo, como o GURPS, que puxa também, dá para puxar muita ação. Ou, sei lá, um Starfinder também. Ele é bem diferente. Por quê? Ele é um jogo muito mais simples, muito mais simples, muito mais o mesmo. Muito focado por jogos casuais. Muito, muito bom de ser utilizado para ensinar pessoas a jogar RPG. E é um excelente jogo para você usar em encontros também. Não só em encontros, mas num churrasco ou uma noite chuvosa nas férias na praia. Coisas desse tipo. Que você está com um grupo de amigos, família lá. Não quer rolar um jogo muito extenso. Mas quer dar uma jogadinha, uma coisa diferente. Um RPG, ou até aquela tarde de jogos de tabuleiro. Que muita gente faz. Dá para você dar uma aquecida jogando Psyron. Enquanto completa um grupo. Ou então um outro grupo de jogo, separado, enfim. Mas o que se trata o Psyron? A capa já denota um pouco. E o nome um pouquinho também. O Psyron é um jogo que você interpreta um personagem que está fugindo de alguma organização. Se o personagem foi sequestrado, abduzido ou está sendo confinado por alguma organização. Que está estudando, ou fomentando, ou mantendo cativo. Em razão de poderes... de você possuir poderes paranormais. Ou estão treinando para poderes paranormais. Se você assistiu Stranger Things, a segunda temporada, ou a primeira mesmo. Você vai entender bem. Então o seu personagem, ele está fugindo dessa organização que o mantinha cativo. Aconteceu algum acidente, algum tipo de acidente. E você acabou escapando. Então o jogo rola, roda muito nisso. Da fuga do seu personagem, da sua perseguição. Até ele conseguir um desfecho. Ou se mantendo... Sendo capturado. Ou fugindo. Ou está fugindo. Ou se encontrando em algum lugar. Se mantendo escondido. Ou abrindo, rasgando para o mundo que está acontecendo com ele. O jogo é muito alto contínuo. Ele não é feito para você fazer campanhas. É no seguinte sentido. Você joga umas duas, três horas. Cinco horas no máximo. Uma partida de Psyron. Porque ele tem um começo definido. Uma intercorrência. E um final que o jogo te coloca. Te leva a um ponto final. O final é um final aberto, obviamente. Porque não é um jogo de pílios. Mas ele te força a chegar ao final. Numa sessão de jogo. Então numa sessão de jogo você joga um início. Uma intercorrência. Desenvolvimento de personagens. Ação. E final da história. Certo? Por isso que ele é muito bom para um jogo casual. Para introduzir alguém no RPG. Ou para encontros. Porque ele tem esse círculo fechado. Ele fecha um arco histórico dentro de uma só sessão de jogo. E como é que ele funciona. Basicamente ele usa dados de seis faces. Dados comuns. De seis lados. E ele tem uma ficha de personagem. Só que a ficha de personagem você responde perguntas para formular a ficha. Na realidade a sua ficha são perguntas. Você define uma aparência para o seu personagem. Define um poder para o seu personagem. Só que esse poder não é de... Você diz o que ele é capaz de fazer. Por exemplo. O personagem teria telecinese. Ou poderia ter poder de cura. Mas você deixa isso propositalmente em aberto. Você não fecha a... Ele faz isso e isso e isso. Para eu poder curar. Eu tenho que estar sob a luz do sol. Eu tenho que rolar tantos dados. E isso e aquilo outro. Não. Você diz mais ou menos o que é. E ao longo do decorrer da história. Isso vai ser explorado. Podendo você descobrir que há outros poderes. Ou usos diferentes desse seu poder. Até porque os personagens começam sem memória. Eles não sabem a respeito da sua vida pregressa. Eles têm perguntas que vão conduzir eles ao longo da história. Atrás de respostas a essas perguntas. Os poderes que eles têm são parte dessas perguntas. Então o jogador cria essas perguntas. Junto com o grupo também. O grupo ajuda nessa criação. E o mestre do jogo vai... Como é chamado aqui no livro Mestre do Jogo. Vai definir também quem é que está perseguindo os jogadores. Isso tudo vai ser colocado claramente no início do jogo. Não vai ter segredo nenhum. Então você já sabe de cara o porquê você está sendo perseguido. Por quem. E quem são os personagens. Certo? O que eu acho muito interessante. Eu vou mostrar para vocês. Uma tomadazinha aqui. Ficou focada no livro. Mas para você jogar a ficha do fugitivo. Era muito simplesinha. Você tem seis perguntas. Pode até ser quatro. Você vai rolar dados nos momentos de ação do jogo. Quando você vai usar alguma especialidade no seu fugitivo. Quando alguma situação possa desencadear uma memória. Trazer uma memória. E algo que possa dar certo ou errado. E coisas que demandam tempo e foco. E também para... Na situação que possa expor o fugitivo. Que são os personagens. A situações de perigo ou atenção indesejada. É tudo interessante porque fica bem claro aqui. Vou mostrar para vocês depois. Vou dar o take. O que você precisa. Vou deixar muito claro. Muito simples. Uma das coisas que eu acho interessante nesse livro. É que eu li ele. É no ônibus. Durante uma viagem. Certo? Coisa de duas horas. Eu li o livro todo. Aí é para ler até mais rápido. É porque na hora eu estava com sono. Mas é um livro de pouquíssimas páginas. São 61 páginas. Basicamente. Então dá para você ler rapidamente. Mas ainda quanto a rolagem de dados. Basicamente o jogador diz o que quer fazer. E há uma determinação de quantos dados você vai rolar. O livro explica. É que você pode rolar de 4 a 6 dados. Ou seja, não tem relação com atributos. Não existe. No jogo não tem atributos. Não tem skills, habilidades, experiências. Além daquilo que você nominalmente definiu. Então, quando você rola esses 4 a 6 dados. Você vai alocar os resultados. Nessa fichazinha que acompanha o livro. Inclusive. Você pode imprimir outra. Vou preparar outra. Que dela mais completinha. Mas essa fichinha aqui. É tipo um marcador de páginas. Muito bacana. Quando eu fiz o unboxing. Eu achava que era um marcador de páginas. Depois que eu li. Eu entendi. Então. Você vai definir. Junto com o mestre de jogo. O objetivo da ação. Se essa ação pode provocar lembranças. Se você vai usar o poder psíquico. Se essa ação pode lhe gerar ferimentos. Se nessa ação desencadeia uma situação. Que o seu perseguidor se aproxima. Mais de você ou não. Se eventualmente ele estiver. Uma ação que envolva diretamente os perseguidores. Se há o risco de captura. E havendo captura. Se há o risco ou não. De desaparecimento. Ou seja. Ele. O jogador sair do jogo. Basicamente é isso. Então. Você rola os dados. E dependendo dos resultados dos dados. Você vai alocando. Eles. Nesses espaços. De acordo com as situações. Então. Você pode escolher. Por exemplo. O jogador escolhe. O que vai acontecer na cena. Com a alocação dos dados. Em cada uma dessas áreas. E depois que ele aloca esses dados. Ele é livre para alocar. Para discutir com os outros jogadores. Com o mestre de jogo. Enfim. Pode definir isso tudo. É muito participativo. A partir do CYROM. Então. Ele define. Onde colocar esses dados. E depois. Junto com o mestre de jogo. Ele vai interpretar. Dependendo de algumas coisas que aconteçam. O mestre de jogo. Vai. Descrever. Ou o jogador vai descrever. Inclusive. Até os outros jogadores. Podem descrever. A situação. A cena. Então. É muito. É muito bacana. Dá uma agência muito grande. Ao jogador. Em si. Como ao grupo de jogo. Pode participar. Ativamente. Sem se preocupar com o meta jogo. Das ações dos demais colegas. Isso é para. Grupo iniciante. Para quem está. Começando a jogar RPG. A primeira vez que joga RPG. Maravilhoso. Você. Poder. Participar. Torna o jogo. Muito mais. Ativo. E mais vivo. Né. Minha opinião. Mas assim. Quando. Quando. Ele dá muita coisa. Muito diagrama. Para você usar. Por exemplo. A questão da perseguição. Você vai. Colocar. Por exemplo. Aqui ó. O Mesh. Vai fazer. Uns. Uns. Papeizinhos. Para. Dizer. Onde estão os personagens. E onde estão os perseguidores. É muito bacana. Eu. Eu acho. Esse jogo. Muito. Que é uma questão de visual dele. Se você for. Um. Um Mesh. Bem esmerado. Assim. E gostar de fazer. Muito próprio. Que é um prato cheio. Para você fazer próprio visual. Para definir essas coisas. Entendeu. Tanto da alocação de dados. Pra questão de. De. Definir onde estão. As áreas. Onde estão os jogadores. Onde estão os perseguidores. Essas outras. As fichas de personagens. As fichas dos perseguidores. As fichas dos perseguidores. Só isso aqui ó. Não tem muita coisa. Mas. Dá para fazer umas coisas bem legais. Assim. Para. Para. Você usar. Em mesa. O que chama muita atenção. Porque pode ficar muito bonito. Usando. Por exemplo. O EVA. Usar EVA. De cores diferentes. Aqui ó. O campo de batalha. Mas. Você pega. Por exemplo. Você faz o campo de batalha. Sobrou. Ó. Pega o EVA. Faz uma fichazinha. Do décimo com o EVA. Fica bacana. Fica muito legal. É. Eu. Assim. Eu estava lendo. E pensando nisso. E. E achando muito interessante. É. Como o jogo. Possui. É. Combates. Né. Os danos. Eles não são. É. Numericamente definidos. Eles vão acontecer. Conforme. A locação de dados. Certo. E. É. Quando acontece um dano. Você. Retira. Você pode. Você retira dados. Da sua parada. Para. Para. Você rolar. Você rola. Acaba rolando menos dados. Né. É. E como o jogo. Acaba. Né. Quando há a captura. E desaparecimento. Do. De todos os personagens. E um ponto interessante. Que por exemplo. Se os personagens. Alguns personagens. Desaparecem. Né. Ou são capturados. E desaparecem. Eles. O jogador não sai do jogo. Ele passa a assumir também. A função de mexer de jogo. Auxiliando o mexer inicial. Ele. Ele divide as funções. Então. Ele continua participando do jogo. Só que. Com a função de mexer de jogo. Também. Auxiliar. Obviamente. Num evento. Isso. Talvez. Não seja interessante. Porque você vai levar tudo prontinho para lá. Mas. No. E. A regra do jogo. Nem recomenda que faça isso. Em eventos. Mas. Num jogo doméstico. Em casa. Dá para fazer isso numa boa. E todo mundo participa. E ninguém fica triste. Né. Mas o jogo termina. Quando. É. As respostas. Vem. Quando. O. O. Um jogador. Né. Obtém todas as respostas para as perguntas que ele fez. Né. Que ele colocou. O seu personagem lá no início do. Quando fez a ficha. Quando o primeiro jogador. Conquista isso. O jogo. Acaba. Né. Mas não. Não acaba assim. Pá. Terminou. Né. Ele está numa fase de encruzilhadas. Onde todas essas pontas. E os outros personagens vão sendo resolvidos também. Né. O que dá um desfecho. Para todos os personagens. Certo. E quando acaba essa fase de encruzilhada. O jogo termina. Né. Então. Esses personagens. Terminam a participação deles. Se quiser jogar de novo. Faz novos personagens. O outro mexe de jogo. E podem continuar a jogar. O Psybron. É um. Eu achei. Muito interessante o jogo. Pela simplicidade dele. É. O deixa muito fácil. Como falei. Muito tranquilo de ler. Muito rapidinho. O livro é pequeno. O livro é barato. Vai estar aqui na descrição. É. No descritivo aqui. A informação de preço. É. E na descrição do vídeo. Onde você adquirir. Também. Ah. Links. Eu achei. Um jogo muito legal. Muito bacana. Muito simples. Ótimo. Para quem quer. Em torno dos inovos jogadores. Por exemplo. Você quer. Ensinar. Sei lá. Teu primo. Teu amigo. Namorada. Familiar. Para jogar RPG. Eu sugiro. Fortemente. O Psybron. Certo. A gente já indicou outros jogos aqui. Que são fáceis para jogadores iniciantes. O Psybron. Eu acho que é o mais. Acho que. Junto com. O. The Shotgun Diaries. Eu acho que são os jogos mais fáceis. Para você iniciar o game no RPG. Até agora. O que a gente falou aqui no canal. Com certeza são os jogos mais fáceis. Para iniciar o game no RPG. Certo. Porque a temática é interessante. O sistema é muito bom. É muito simples. E. Aquele que. Em vez de você colocar. Por exemplo. Empurrar o cara para jogar um D&D. Ou. Sei lá. Um. Um das trevas. Um Gup. Ou qualquer outro jogo pesado. Assim. Começa com. Um mais simples. Assim. Um Psybron. Vai tomar gosto. A pessoa vai tomar gosto. Pelo RPG. E conforme for. Se familiarizando mais. Você vai para um jogo mais. Complexo. Mais. Mais. Pesado em regras. Em que exigem um compromisso maior. Às vezes a pessoa só quer. A diversão. E o Psybron. É um jogo ótimo. Para você dar. Uma diversão. Rápida. Tranquilo para. O gosto de jogo. Pois é pessoal. Gostei. Gostei muito do jogo. Fiquei muito satisfeito. Vou usá-lo. Alguma festa. Algum momento. Em casa. Com os amigos. Ou família também. Provavelmente vão gostar. E. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado também do vídeo. Se você gostou. Dá aquele joinha. Legal. Para nos ajudar. Ou fazer o canal crescer. Se você não é assinante. A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos. Não são assinantes do canal. Então. Assina também o canal. Porque. Nos ajuda. E ajuda você também. A receber vídeos novos. Clicando no sininho. Né. Que. Você vai receber notificações. Quando saírem os novos vídeos do canal. Toda semana temos vídeos novos. Às vezes mais de um vídeo por semana. E. Também nos sigam nas redes sociais. Falei lá no início. Nosso Instagram. Nosso Twitter. Que. Cheio de notícias. Vale a pena muito você assinar nosso Twitter também. E nosso Facebook. Né. E. Muito obrigado. Por assistir a este vídeo. E. Até a próxima. E.